Gente, começando mais um novo vídeo de Super Mario Galaxy apresentado por mim, Eliascon. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você é perdido de inscrição para mais Detonado 100%. Vamos voltar aqui para a Galaxia. Vamos lá. Vamos para a Bubble Blast Galaxy. Deixa eu ver uma coisa aqui. O labirinto elétrico. E aí? 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 e um pedaço de estrela susto vamos lá apagar o segundo pedaço de estrela susto vamos lá apagar o segundo pedaço de estrela Música Vamos lá, voltando Vamos pra essa agora Vamos lá, pegar a quarta Tem que estar fácil, né? Vamos lá, vamos pegar o chumbelas agora Vamos lá Ah... Ah... Amor? Ah, vacilei mano, vacilei, vacilei aqui mano Vamos lá E eu vacilei de novo Vamos lá 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 vacilo no final, vacilei agora mano, no final vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá consegui, graças te dou meu Deus, consegui mano apareciam várias cometas roxas né mas eu vou terminar as estrelas verdes antes, a próxima é a estrela verde estrela verde não, é estrela, 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 galáxia que eu consegui acesso com as estrelas verdes então vou encerrar o vídeo agora, gente obrigado por assistir, deixe o comentário, deixa eu terminar aqui com o controle deixe o comentário, o like, ativa o sininho para os inscritos, se você não for inscrito se inscreva-se agora eu te peço siga-me no twitter também para receber as novidades do canal e até o próximo vídeo 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 e até o próximo vídeo